Eu sou quem diz isso que eu sou, eu sou, eu sou quem diz isso que eu sou, mas também eu sou quem diz isso que eu sou, quem Deus libertar. Somos livres, somos livres, aleluia, sou filho de Deus, sim eu sou, em tua casa ó Pai, há um lugar pra mim, sou filho de Deus, sim eu sou. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Nós queremos conhecer algum visitante aqui nessa noite pela primeira, segunda até a terceira vez? Temos visitante aqui? Não? Amém! Então você é muito bem-vindo aqui na casa do Pai. Você que está no seu lar, nos assistindo, você é amado e escolhido do Senhor. Nós como Ministério Rode, Rode né, reerguendo o altar de Deus, nós estamos aqui porque o Senhor fez uma promessa pra nós, através da vida de uma mulher, uma mulher chamada Apóstola Cleusa. E ela reuniu um grupo de jovens pra que nós hoje estivéssemos aqui, louvando e adorando ao Senhor. E quando nós acharmos que essa promessa não iria mais ser cumprida, quando nós acharmos que nós iríamos parar, que já tínhamos feito bastante, que não iríamos mais gravar nenhum CD. Deus disse, a fidelidade é eterna e dura eternamente, a fidelidade dEle se faz presente sobre nós, porque não teve um dia que Ele nos deixou, não teve um dia que Ele nos amparou. O Senhor cuidou de tudo e Ele continua cuidando, você acredita? Você crê nisso? Nós somos obras-primas, seu orgulho e adoração, tesouros feitos pelo amor. Suas mãos de amor nos cobrem, suas mãos de amor nos cobrem, seguro nas promessas de um destino e missão. Nós somos obras-primas, seu orgulho e adoração, tesouros feitos pelo amor. Suas mãos de amor nos cobrem, seguro nas promessas de um destino e missão. Cante isso agora. Vou cantar do que fez, vou lembrar quão longe me carregou. Do início até o fim, é fiel, fiel até o fim. O coração do Pai é meu e é por mim, história de um amor sem fim. Doçura que me abraça, grande esperança, Ele nunca desistir. Nós vamos cantar, Deus. Vou cantar do que fez, vou lembrar quão longe me carregou. Do início até o fim, é fiel, fiel até o fim. Vou cantar, Deus. Nós vamos cantar, Deus. De tudo que o Senhor já fez por nós. Vou lembrar quão longe me carregou. Do início até o fim, é fiel, fiel até o fim. Até o fim, até o fim. Do início até o fim, é fiel, fiel até o fim. Do início até o fim, é fiel até o fim. Do início até o fim, é fiel até o fim. Obrigado, Senhor Jesus. Porque nunca deixaste nos desamparados, Senhor. Não houve um dia que o Senhor me deixou. Não houve um dia que me deixou cair. Em toda minha vida, seu amor foi real. E com todo o meu ser, vou te adorar. Não houve um dia que o Senhor me deixou. Não houve um dia que me deixou cair. Não houve um dia que me deixou cair. Seu amor foi real. O Senhor, 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 amor. E com todo o meu ser, vou te adorar. Nos chamamos, te adoramos. Você pode aplaudir o Senhor bem forte nesta noite. Mais forte se puder, aplauda o Senhor. Ele é digno de glória. Nessa noite queremos bem dizer o nome do Senhor Talvez você não tenha palavras no seu coração para dizer para o Senhor Mas existe uma palavra que você pode começar a sua oração Você pode dizer aleluia Louvado seja o nome do Senhor Fomos criados com esse propósito, amém? Quantos foram criados por esse propósito? Diga aleluia Então diga Senhor Que a minha vida Que a minha vida seja um instrumento Para o Senhor manifestar a sua glória Se manifeste a mim nessa noite Pede para Ele querido Adore o Senhor nessa noite Aleluia Tu és santo Poderoso Você pode orar essa canção Amém Cante ela com sua alma Aleluia Exaltado Exaltado É o Senhor Vamos todos juntos bem forte, cante Aleluia 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 Tu és santo Não tem ninguém Poderoso Como é que nós declaramos como igreja Aleluia Exaltado é o Senhor Receba toda a glória Senhor, toda a adoração Tu és digno Senhor, receba a glória Deus Está sentado no mais alto E sublime trono E sublime trono Digno de honra Digno de glória A Ti louvamos Jesus Tu és Emmanuel O Deus conosco Vem sobre nós Vem com Tua glória aqui E enche esse lugar Aleluia Aleluia Tu és Santo Poderoso Aleluia Exaltado é o Senhor Quem tem adoração Para o que tem aqui agora O Senhor O Senhor tem palavra de adoração Me pegue agora no teu coração Para Ele, igreja Tu és digno Senhor de toda glória Não estamos só O Senhor está conosco Oh Deus Oh Deus Exaltado é o Senhor Exaltado é o Senhor Tu és Emmanuel Tu és Emmanuel O Deus conosco Vem sobre nós Vem com Tua glória E em com Tua glória E em com Tua glória Exaltado é o Senhor Exaltado é o Senhor Aleluia Aleluia A paz do Senhor Deus abençoe Tua vida Boa noite Seja bem-vindo A casa do Pai Vamos dar continuidade ao culto Um momento de dízimos e oferta Quando se trata de finanças Para mim A adoração é a mais importante Se tratando de finanças É entregar aquilo que Deus tem Posto nas minhas mãos Ser grato a Ele Talvez você pode ter força para orar Porque você tem Uma boa oratória Você fala bonito Ou talvez você só clama Naquele momento mais de aperto Se tem uma coisa que eu me alegro É quando o dinheiro entra na minha mão Porque eu sei que há as finanças Se eu quiser comprar uma bicicleta Eu preciso do dinheiro Se eu quiser comprar uma moto Eu preciso do dinheiro Se eu quiser comprar um carro Eu preciso do dinheiro E se eu falar para a minha esposa Estou indo no mercado E ela falar para mim Fazer o que? Se você não está levando cartão E nem dinheiro Se você falar Eu estou indo na padaria Você precisa levar o dinheiro É suas finanças Você só sai de casa E não leva dinheiro Se você for a pé É as suas finanças Será que ela é importante Na sua vida? O ser humano Precisa até tomar cuidado Daqui uns dias Vai pagar pelo ar que respira É capaz de andar Com a bombinha do lado Eita Já foi ali uns 3 reais Seu carro é assim Quando você está nervosinho Ficou nervoso com a situação Dá aquela acelerada Né? Lá se foi 2, 3 litros de gasolina E o posto É... Só dando risada E o posto feliz É as suas finanças Para falar de dízimos e oferta Eu vou pedir para vocês Abrir no evangelho de Marcos Capítulo 4 É uma parábola muito linda Curtinha Curtinha É bem pequenininha Mas é uma parábola maravilhosa Lucas Lucas não Marcos 4, 26 Evangelho de Marcos Capítulo 4 Versículo 26 Versículo 26 E dizia O reino de Deus É assim como Se um homem Lançasse Semente à terra E dormisse E se levantasse de noite Ou de dia E a semente Brotasse e crescesse Não sabendo ele como Porque a terra Por si mesma Frutifica Primeiro a erva Depois a espiga E por último O grão Cheio na espiga E quando já o fruto Se mostra Mete-lhe logo a foice Porque está chegado A ceifa Eu quero falar Dois pontos Aliás Três pontos Rapidinho É uma parábola Que Jesus está falando É a parábola da semente Você planta Existe uma etapa Aí que você Não pode esquecer Que ela é real É fato Primeiro Você planta Ok E você vai dormir Vai acordar Deitar Levantar Você vai dormir A primeira coisa Que vai aparecer Na sua vida Depois do seu plantio É a erva Você não planta A semente E colhe semente Você planta Uma semente Agora vem as etapas É a erva Talvez você Talvez você Fica confuso Foi só eu Semear Foi só eu Plantar O que aconteceu Não vai vir Do jeito que nós Queremos Não é da forma Que nós queremos Tem as etapas Depois que você Plantou Tem a erva A erva Vai crescer Daqui a pouco Ela aparece Segunda etapa Dela É a espiga É o fruto E mesmo assim Não está pronto Ainda não É necessário Você esperar Que o fruto Amadureça E quando ele Estiver maduro Entra-se a colheita É o resultado Então Primeira etapa Você planta E depois que você Planta O que vai vir? O período Da sua oração É a erva Senhor Eu entreguei A minha oferta No teu altar Eu entreguei O meu dízimo No teu altar Malaquias 3.10 Começa a falar Com Deus O que você fez Senhor O senhor viu Foi tão pouco Eu gostaria De poder Ofertar Mais Dizimar Mais Afinal de contas Senhor Pelo meu cálculo 10% Se eu der 10 mil De dízimo O meu salário É 100 mil Mas se eu der Senhor 100 reais É porque o meu salário É mil O que o senhor Pode fazer A meu respeito Isso é uma oração Com certeza Vai aparecer Um diabinho Lá do lado esquerdo Falando assim O teu patrão É ruim Ele não vai te dar Aumento Não Olha a situação Está difícil Por aí Dá graças a Deus Pelo que você tem E fica do jeito que está Com certeza O diabo é medíocre Miserável Se fosse uma questão Do lado direito Estaria ali um anjo Falando Acredita Tudo é possível É o que crê Deus vai te tirar Desse Ninho pequeno E vai te colocar Numa posição De honra Mas aonde eu estou Não sei Quem abre porta É Deus Ele só precisa Que você Confie nele E eu Você quer Ofertar grande Acredita Que ele é grande Agora Se você Oferta Só aquilo Que realmente É o seu Então Vai ser Bem limitado A erva É a oração A espiga É os sinais Lembre-se disso Toda vez Que você Fizer algo No reino Deus vai responder Com sinais Toda vez Que você Se dispor Para algo Deus vai responder Com sinal Sabe por que Que ele vai responder Porque ele quer ter Um relacionamento Com você E comigo Faz um teste Com Deus Nas suas finanças Uma certa vez Eu estava parado No farol Já contei isso aqui Mas aqui Veio na mente De novo Isso eu sei Que é o espírito Eu estava parado No farol E tinha uma moça Segurando uma criancinha Assim Ela não me pediu nada Mas eu sou bom E bonito Eu não sei se você Tem o coração bom Você tem o coração bom? Não muita gente Levantou a mão Mas você é bonito Sim, amém? Amém? Isso Então coração bom E bonito São para poucos Mas bonito Pode ser para todos Eu olhei para a moça E falei Eu vou ajudar ela Eu tenho dinheiro Eu trabalho para isso Abri a carteira Só tinha 50 reais Eu falei Eita, mas peraí Despreparado Eu acho que eu estou Pensei comigo 50 reais O que é 50 reais Para um homem bonito? Brother Simeon O que é 50 reais Para um homem lindo? Peguei os 50 reais Passou orando Ele sabe do mistério Dei aquela dobradinha Nele na mão Fiz assim para ela Aí ela veio Eu coloquei na mão dela Ela olhou Sabe aquele choque De alegria? Fez assim Eu pensei comigo É Eu causei um Né? Ela olhou para mim Com aqueles olhos Que gatinho do xereque E falou assim Que Deus te abençoe Eu falei assim Aleluia Fechei o ouvido do carro Esperando o farol abrir Aí o anjinho Acho que ele estava Do lado direito Ele falou assim Ela deu mais Aí eu Quem que falou isso? E eu escutava a voz Falando Ela deu mais E olha que eu Que estava Bonito na foto Na hora que a voz Falou para mim Que ela deu mais Meu irmão 50 reais Não estava valendo 50 centavos mais Na hora que a minha Consciência Caiu na real Dizendo Ela falou Que Deus te abençoa Você vai se limitar A 50 conto? Você vai travar O reino de Deus Por causa de 50 Aí eu não travo não Ela deu mais Pega as lágrimas aí senhor Porque essa foi o senhor Que arrancou Ela deu mais O reino de Deus Ele te surpreende Então tem um relacionamento Com ele Semeia Vai nascer a erva Continua orando Vai vir a espiga Vai vir os frutos Os sinais de Deus Na tua vida E vai chegar o dia Que Deus vai falar assim Acabou o teu sofrimento Agora é o seu tempo De colher Então receba Os frutos do senhor Você só pode dar Aquilo que Deus antes Já te deu Se você não tem nada O que você poderia dar? Nem o fôlego de vida Eu consigo dominar Porque se eu dominasse Eu não morreria Nem o ar que eu respiro Eu consigo dominar A água Você vai ali Pega na torneira Aonde você pegou o ar Você está aqui Respirando ele Se não for Deus Quem é? O ar que nós respiramos Vem de Deus Então Antes de você Retribuir Ou ser grato A Deus Em alguma coisa Ele te deu antes Ele fez por você antes Fez por mim antes Então você tratando De finanças Por isso que eu disse No começo Como eu amo Pegar o envelope E ofertar ao senhor Porque ele me deu antes Agora Sabe o que Deus ama? Quando de fato Você está na condição Da viúvinha Dando o seu último E o seu tudo Tem duas viúvas Que a Bíblia menciona Uma que fez O que tinha Para comer e morrer E a outra que deu Tudo que possuía Por que as duas São viúvas? Porque é extremo Não precisa A sua vida Chegar no extremo Mas se chegar Deus também está lá A única questão É que quando chegar No extremo Pode ser Que lá no extremo Deus fala para você Me dá tudo O que você tem Aí você vai falar Mas aí também é demais A igreja não precisa De dinheiro Ou Não Você vai falar assim Eu confio no senhor Era o dinheiro Do aluguel Era o dinheiro Da conta Era o dinheiro Disso Era daquilo Mas eu vou entregar Eu lembro de uma vez Que teve uma briga Na minha casa Porque a minha mãe Estava dando o dízimo Da pensão Dos meus irmãos Não se dá Dízimo de pensão E ela dava o dízimo Da pensão E teve uma briga Sabe por que Que ela dava o dízimo Da pensão Era o que ela tinha E ela não podia Deixar de Ofertar E hoje Quem ela é É a presidente Do ministério Como é que você está Deus te chamou Para fazer algo Financeiramente Faça Faça Mas vai brigar Que brigue Mas faça Quem vai te honrar É ele O teu dízimo E a tua oferta Só sai do teu coração Não sai do teu bolso Se sair do teu bolso É negócio É barganha Aí eu não posso Falar nada Mas se sair do teu coração Aí é atitude de fé Aí vai vir Boa medida Recalcada Sacudida E transbordante Está preparado Para viver isso Vem à frente Dizimar e ofertar O que Deus já pôs No teu coração Entrega ao Senhor Eu teria o hábito De falar Que enquanto vocês vêm Eu ia cantar o hino Mas o povo ia embora Antes de Trazer o dízimo Então Pode vir Eu vou continuar aqui Orando Senhor Os teus servos Estão vindo à frente Depositar Senhor O ato de fé A gratidão Nós temos aqui O carnê Missionário Senhor E eu posso Fazer um voto No carnê Pega um carnê E faz um voto Final de ano Está chegando aí Coloca ali Um propósito No carnê Tem testemunhos aqui Que a pessoa Pegou o carnê Pela fé E quando ele trouxe A primeira parcelinha De vinte reais Deus já estava realizando Na vida dele Porque ele acreditou E a Bíblia diz Que tudo É possível Ao que crer Tudo é possível Ao que crer Você coloca de pé Fala assim Senhor As minhas finanças Eu coloco No teu altar E eu proíbo Ao ladrão Cortador Migrador Passar pelas minhas finanças Eu vou confiar No Senhor Em nome de Jesus Amém Fique de pé Para nós orarmos Aqui pelos enfermos Já está abençoado Nós temos aqui Um pedido de oração Aleluia A Cícera Conceição Adevaldo Valdemir Luíde Pastora Jussara Eliane Valquíria A maioria aqui É cura Ou seja Estão doentes Precisando do milagre Você crer Deixa Deus te usar agora Se você tem algum amigo Algum familiar Algum parente Também precisando Dessa oração Em prol da cura deles Da libertação deles Coloca aí na sua mente Que saia a palavra Da sua boca também Em nome de Jesus Senhor Como igreja Queremos neste momento Clamar pela vida Dos nossos irmãos Que aqui Senhor Foram mencionados E alguns irmãos Que estão sendo citados Aqui agora Senhor Na nave da igreja Em casa Os que estão assistindo também Que o Senhor Possa Entrar com a tua provisão Com essa unção De cura Em nome de Jesus Nós como igreja Em oração Liberamos essa unção De cura Para que alcance Os necessitados Para que alcance As vidas Precisando deste milagre Nós declaramos isso A saúde que nós temos Nós damos a eles Transmitimos para eles Transferimos Essa cura para eles No nome de Jesus Que o Senhor Venha ser glorificado E os nossos irmãos Venham testemunhar Este milagre Em nome de Jesus Amém Aplauda ao Senhor Com alegria Nós temos o culto amanhã Pode se assentar Temos o culto amanhã Amanhã com Deus Bispa Solange Bispa Rai Vão estar aqui amanhã Quinta-feira amanhã Com Deus Às oito da manhã Sexta-feira Culto de libertação É o sexto dia da campanha Seja forte e corajoso Josué capítulo 1 Versículo 9 Sábado às 16 horas PD Fome de Deus E às 19h30 Culto de ordenação De oficiais Sábado agora Os oficiais das filiais Vão ser consagrados Aqui na sede Seria bom E muito importante A sua presença aqui Tá bom? Sábado às 19h30 Domingo às oito da manhã Culto da família Às 10 Escola bíblica E aula de batismo E às 18h O culto da família Também Em nome de Jesus Amém? Hoje nós temos um convidado Eu falei pra ele Ali agora há pouco Que quando eu me converti Há 22 anos atrás Um jovem Que chega na igreja O João e a Meire Sabe? Quando você chega na igreja E os irmãos estão cantando lá Solta o cabo Da nau Toma o remo Nas mãos O jovem fica lá Olhando pra um lado Olhando pro outro Né? Porque ele não tá Apto pra aquele ritmo De hino, né? Eu tava, né? Na igreja Eu chegava Tinha os corinhos lá Tinha os hinos da harpa E aí tinha as rádios Tocando alguns louvores Assim mais Mais quem? Rock? É Mais animado Vamos dizer assim, né? E na minha época Lá quando eu me converti Tinha lá Oficina G3 Tava tocando muito Tinha Como é que é? Dos bispos Eu até esqueci agora O Resgate Cates Bainé E tinha um rapaz lá Por nome de Brother Simeon também Tava lá Então o nosso convidado Dessa noite Quero convidar aqui Brother Simeon Aplaudou o Senhor Pela vida dele Se coloca de pé Vai trazer a mensagem Olha, não é um prazer Ser evangelizado? Não é? É porque o louvor evangeliza E ele tinha lá As músicas que na época Eu gostava Até hoje, tá? Não mudou não Mas a idade chegou, né? Deus vai usar ele hoje Vamos orar Estenda suas mãos pra cá Como eu falei A idade chega Mas o espírito Tá dentro, tá irmãos? Então, né? Me ajuda aí Tô jovem ainda Deus vai usar ele Poderosamente Estenda suas mãos pra cá Senhor, aqui está O teu servo Brother Simeon Escolhido do Senhor Nosso convidado De honra Pra estar aqui ministrando Então nós pedimos Ao teu espírito Usa ele, Senhor E capacita ele, Senhor De uma forma linda e poderosa Como igreja Nós intercedemos Pela vida dele Pelo ministério Pela saúde Pelo lar dele Que o Senhor O Senhor possa usar ele Como um canal de bens Fala conosco Traz alegria Na nossa alma E no nosso coração E que ele seja Transformado Pelo teu espírito Também, Senhor Que ele possa Receber do Senhor A alegria Que nós temos Essa noite Em nome De Jesus Amém Você pode dar Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Deus maravilhoso Né? Nosso Deus Ele é lindo Quem ama Jesus Aí? Oh, pensa Glória a Deus Vamos continuar Adorando o Senhor Um dia estaremos Na presença do Senhor Para todos sempre A esperança de um dia poder vê-lo Em sua presença poder permanecer Leva-me a caminhar Leva-me a caminhar Uma eterna dimensão Com o coração Mergulho nesse pão Nessa aventura O passaporte já listado Com o sangue do cordeiro De que Não importa Se luta Jamais O povo É só Crer O explosivo Descido Brilhar no rosto Pelúdito lassen Pega a vitória Dia Após dia Luz Está Convocado Você já Basta apenas abrir o coração Aceitar-me na primeira face da vida Preparado do mortal Pra tudo que me enver Acima dos lunes, domina a flore Contestado no ar A esperança A esperança De um dia poder vir É sua presença Poder permanecer A esperança De um dia poder vir É sua presença Poder permanecer A esperança 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 Um dia sentado, meditando Procurando resposta Peça grande, piração Morte, guerra, destruição Ai, descansa, solidão Coronavírus, coronavírus Se eu fosse você não iria Por que tão cedo, por que não sei Você vai acordar no horário embarcado Dois de uma cama Um será levado No céu haverá Aviões desgovernados Pilotes também arrebatados Na terra grande confusão O que será que a todos incluíam O padeiro, a secretária O turista, o jornalista O perpidinho e as crianças Subiram, subiram Subiram, subiram Na esquina do pecado O assunto já mudou Todos confusos se perguntam Onde estão os caretas malucos Que contavam Que contavam uma nova história Que contavam uma nova história Dizendo um filho O homem viria Para Que contavam um filho O filho O filho O filho O filho Me ouvindo um grande alarido Sinto a orquestra silenciar As trompetas fortes soaram A ordem da volta foi selada Os cavalheiros do apocalipse Ferraram sua montaria A grande batalha, se tu vai começar A hora do mal a gente verá acabar O fim está chegando, a mensagem foi passada Olhe os sinais, doce que a chance foi dada Levante a mão e, no fim, peço o início De uma nova vida É, 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 é É, é, é É, é, é Está preparado para o apocalipse? Jesus está voltando, galera Júni! Fliar Júni! Uco da cabana A mañana, mañana Esta, 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 esta O mundo acabará Esta, esta, esta O mundo acabará É, 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 é Que notícia é essa? Pequeno chão d'aleiro O mundo acabará Amanhã de manhã Ei, Johnny, como você se sente? O que faria nas últimas horas? Foram avisar e não de repente Você não estava preparado Passou a vida ajudando riquezas Alguém já lhe disse Que nem pode comer, nem me bate todo dia Tanta gente passando Eu me acho que isso até Sua cabeça Extra, 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 extra Tudo acabará a noite do meu Extra, 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 extra Tudo acabará a noite do meu Que notícias te trago, Johnny Prepara teu caminho Aproveita ter o mundo inteiro E perder sua alma O que daria um homem em troca Já é tempo de olhar pra dentro Sinto tudo esquecer Ninguém pode comer muito mais do dia Ninguém pode dormir em cama numa noite Tanta gente passando Como a minha justiça perde sua cabeça Extra, 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 extra O mundo acabará amanhã e amanhã Extra, 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 extra O mundo acabará amanhã Nesta noite pedirão o alma louca Morre Johnny, nem sabe que tem um alma Johnny, Johnny, essa noite Johnny perderão Tua alma Hey, yeah, Johnny, essa noite Johnny, let's go Morre Johnny Hey, yeah, Johnny, here I'm high Se inscreva no canal O que está acontecendo nessa casa? É Jesus que está voltando Se quiser sentar um pouquinho, por favor Fala para a pessoa do seu lado aí Você é fruto do sonho de Deus Deus sonhou com você É o sonho de Deus É ver você voando Amém? Amém? No espírito Vivendo todos os propósitos que o Senhor tem Para cada um de nós Amém? 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 Você me pergunta quem sou Onde estou, pra onde vou Sou nascido de Deus Oh, 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 oh Estou no centro de sua vontade O vento sopra aonde quer Assim sou eu Sou eu Assim sou eu Sou eu E muitas coisas você acreditou Viveu num mundo de ilusões Depostou tua fé em homens Que não pode responder Tuas orações Acredite o sol A terra e o mar Foram feitos pra você Pra você Pra você Foram feitos Pra você Pra você Pra você Pra você Pra você Pra você Vem sentir o poder Vem conhecer os segredos De quem te projetou Com amor Corpo, alma E espírito É luz de vida Com o criador Você é fruto Do sonho de Deus De Deus De Deus De Deus De Deus De Deus Somos fruto Do sonho de Deus Vocês De Deus Declare bem forte Canta pra ele Canta pra ele Eu sou fruto Do sonho de Deus De Deus De Deus De Deus De Deus De Deus Somos fruto Do sonho de Deus De Deus De Deus De Deus Amém. 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 Se Deus é maravilhoso, hein. Muito feliz de estar aqui, muito obrigado. Oh, thank you. Gracias, hermano. Hermano. Obrigado pela banda, primeira vez que a gente está tocando junto, até parece que a gente toca faz tempo junto, né. É Deus da graça para a gente, amém. Obrigado, meus irmãos, a banda, irmãos queridos. Muita alegria, agradeço o carinho, né, como vocês me receberam aqui, com tanto amor, os pastores, apóstola, todos os amigos, irmãos. Obrigado, querido, obrigada. E assim mesmo, as coisas de Deus são maravilhosas, né. Então, eu já vou começar, eu ia pedir luz, já veio a luz, ó. Pode pôr mais um pouquinho de luz aí, porque eu quero ver vocês. Eu vim de longe, mas vim para ver vocês. Até você, pequenininha. Amém. Eu vou fazer uma oração primeiro. Primeiro, porque a gente já orou, e quanto mais a gente ora, melhor ainda. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por essa porta aberta, essa casa de porta aberta, que se chama Casa do Senhor. Senhor, nós nos alegramos, é a comunhão dos irmãos aqui, nos alegramos na Tua presença. Senhor, toma a minha vida hoje nas Tuas mãos, faz aquilo que é da Tua vontade, guia-me, Senhor, coloca Tuas palavras na minha boca, no meu espírito primeiro, e que possa fluir aquilo que o Senhor deseja para a Tua igreja. Eu posso ser uma bênção para o corpo de Cristo, e abençoa cada um aqui, e suas famílias, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém? Eu vou contar rapidamente, uma palinha do meu testemunho, aí você vai ter uma noção, né, para quem não me conhece. Quem me conhece aqui? Deixa eu ver. Quem me conhece? Uns parentes aqui, alguns aqui. Uns parentes. Agora, quem não conhece, vai conhecer um pouquinho da minha história. Daquilo que Deus faz na vida de uma pessoa. Amém? Eu sou de São Paulo, da Zona Leste, lá da Moca. E quando eu tinha um ano de idade, a minha mãe morreu. Meu pai sumiu do mundo. Mas eu, hoje eu posso glorificar Deus, porque eu conheci meu pai celestial. Amém? Para quem não tinha irmãos, filho único. Olha quantos irmãos Deus me deu. Posso contar com a tua oração, irmão? Para mim, a minha vida começou assim, meio sozinho, né? Mas daí Deus falou, ah, não vou deixar você órfão, não. Vou cuidar de você. Deus cuida dos órfãos, cuida das viúvas. E fui criado pelo meu avô, que tentou me dar a melhor educação possível. Mas com 12, 13 anos, 14 anos, meu avô bem velhinho. Ele também, né? Muito velhinho. E eu comecei a me envolver com o pessoal da pesada, das drogas. E vocês sabem como é que é o caminho das drogas. A droga, o final de toda droga é um profundo abismo. É a morte. Se alguém te oferecer uma droga, você fala, droga, eu estou fora. O meu negócio é Jesus Cristo. Você fala com autoridade, né? Você mostra quem você é. Mas eu não conhecia. Não conhecia Jesus. Não conhecia nada. Me envolvi. E, curtando a história, peguei um navio. Meu avô morreu. Aí meu avô morreu. Fui morar na rua. Passei fome, passei frio. Daí fugindo dos traficantes, porque eu estava devendo para os caras. Peguei um navio. Fui para, sabe onde? Gênova, na Itália. Olha só. Gênova, Itália. Belíssima Gênova, Itália. Espaguete, macarona e lasanha. Não vi nada. Passei uma fome terrível. Vocês estão rindo porque é a vida de vocês, né? E eu, aquele sufoco todo. Conheci um cara grandão lá, um alemãozão grandão. Ele falou, ó. Aqui, para você se dar bem na Europa, você tem que ir para Amsterdã. Eu falei, amigo, Amisda onde? Nunca tinha ouvido falar. Eu falei, Amsterdã, na Holanda. A capital dos loucos. As drogas são tudo liberadas lá. Eu falei, então é o paraíso. É para lá que eu vou. Demorou muito. Fui parar em Amsterdã. Resultado, resumindo, para a gente não ficar muito nessa parte, porque essa parte já passou, não interessa, mas é bom testemunhar. Três overdoses. Quase morri de overdose. Acordava em hospitais com tubos, no nariz, na veia, sei lá o que os caras estavam colocando em mim lá. E voltei para o Brasil depois de anos viajando por esse mundo afora. Voltei para o Brasil e conheci um crente. Vocês conhecem algum crente? Gente boa. E o cara me levou de uma igreja de crente. Vocês não vão acreditar. Vocês já foram em alguma igreja de crente? Não foram ainda? Vocês têm que ir. Rola o maior power lá. O maior poder de Deus lá. E eu fui na igreja dos crentes, né? Claro que eu era malucão. Tomei uma bomba, né? Cheguei umas carreirinhas, tomei uns meves e fui trincando para a igreja. Daí eu cheguei lá e falei, vamos curtir a cara dos crentes. Vamos ver qual que era, né? Eu já tinha feito tudo na vida. Falei, vamos lá. Sentei no último banco perto da porta. Falei, a hora que fica esquisito, eu... Rua, né? Estou ali na igreja dos crentes e de repente... Eu não sei o que acontece. Sabe os crentes? Vocês têm que ver. Vocês têm que visitar uma igreja de crente. Os crentes têm maneira de cantar aleluia. Eles começam a cantar aleluia, aquela coisa toda. E o negócio, não sei o que aconteceu. Eu acho que tem até anjo voando lá. Não sei, não vi. Mas, alguma coisa me pegou e eu comecei a chorar. Lágrimas começavam a escorrer no meu rosto. Eu falei, está acontecendo comigo? Por que eu estou chorando? Eles não sabem nem por que eu estava chorando. Hoje eu sei. Foi Deus que me pegou ali. Deus, quando me viu na igreja, ele não falou assim, tem o maconheiro da igreja. Deus não fez escândalo, não. Ele me amou do jeito que eu estava. Doidão. Chapadão. Mas, ele me amou. Hoje eu sei o que aconteceu comigo naquela noite que eu estava naquela igreja. O amor de Deus me envolveu. Eu me rendia. Não sabia nem o que fazer. Mas, eu nem sabia que era o amor dele. Hoje eu sei. Daí, os irmãos viram maluco, de óculos escuros. Eu ficava de óculos escuros de noite, porque eu gosto, né? Eu de óculos escuros de noite, os caras falaram, eu tenho que ficar chorando. Os irmãos viram, foram lá, me abraçaram. Ministraram Jesus na minha vida. E hoje, eu posso celebrar a vida que fazem 36 anos que eu estou caminhando com Jesus Cristo. Você pode aplaudir esse Jesus maravilhoso? Jesus Cristo mudou a minha vida. Amém? E foi uma bênção, porque eu entrei na igreja. A igreja era mais conservadora e tal, né? E eu era do rock'n'roll. E daí, os irmãos já souberam que eu tocava violão, falaram, quer tocar lá com a gente? Eu falei, mas essas músicas, não estava muito no meu estilo, sabe? Eu queria um negócio mais agitado, né? Hoje até fiquei comportado aqui, porque, hum, hum, doido. E, tudo bem, né? E daí, eu falei, eu falei que o meu estilo era o outro. E daí, o cara falou, faz uma música aí para Deus, o teu estilo. Se você fizer para Deus, coração, Deus vai aceitar. Daí, eu fiz essa extra, extra. Porque o cara me deu uma Bíblia e falou assim, ó. Primeiro, eu queria saber o que era aquilo que estava acontecendo em mim. Eu falei, será que isso é o Deus dos crentes? Ele disse, será que esse negócio de Jesus é sério mesmo? E, eu queria, a coisa foi tão linda. Tão linda, porque eu não sabia nem explicar. Eu só sei que era bom. Eu falei, se Deus é isso, eu quero. É muito bom. Eu já tinha chapado, já tinha tomado ácido, tinha tomado tanta chá de cogumelo. Eu tinha feito altas viagens, mas essa foi a maior viagem que eu fiz. Eu falei, isso é bom. E eu chorava, chorava assim, como uma cachoeira. E eu falei, eu quero saber o que é esse Deus, então. Então, o que eu fiz? O cara me deu a Bíblia e falou, ó, começa a ler o livro de Mateus. Vai ler a história de Jesus aí e Deus vai se revelar para você. E quando você, na verdade, quer conhecer a Deus, Ele é o primeiro a ajudar. Ele quer me conhecer. Deus vai se revelando para a pessoa, através da palavra dEle. Entende? Quando você busca a Deus, eu estava buscando com todo o meu coração. Eu queria, nem você sabia se eu tinha coração. Eu estava com as minhas forças, com o meu entendimento. Eu falei, eu quero saber quem é esse Jesus, esse Deus. Comecei a ler a história de Jesus na Bíblia. Falei, pô, esse cara é muito legal, cara. Nossa, demais. Gostei dele. Ele falou, começa a ler em Mateus. Eu falei, como deve pegar o Novo Testamento e comecei a ler em Mateus. Coisa incrível esse cara. Uau, muito louco. Transformou água em vinho, cara. O cara é muito doido. Eu comecei a curtir Jesus. Tudo que eu ouvia de Jesus, eu falava, tem tudo a ver com o que ele está falando. Eu era meio hippie, né? De paz e amor. Quando eu falei, amar os outros. Eu falei, não, eu acho que tem tudo a ver. O cara está certo. Tem tudo a ver. Eu gostava dele. Quando eu vi ele andando sobre as águas, eu falei, é o cara, é o cara. Esse cara ali, mano. Eu fiquei doido da vida. Eu gostei que ele estava curando as pessoas. Falei, nossa, que loucura, né? Legal. Muito bom. Quando Judas traiu ele, eu queria pegar Judas, cara. Queria encontrar aquele cara, né? Aí, acontece, vai preso, né? Aquela situação. Ele morre. Falei, meu herói morreu. Agora acabou tudo. Continuo alendo mais um pouquinho. O cara ressuscitou dos mortos. Esse cara é demais. Aí eu falei, não, esse aqui é um verdadeiro herói. Eu me apaixonei por Jesus. E tudo que eu queria fazer era falar de Jesus para os meus amigos. Eu queria chegar para os meus amigos e falar para eles, olha, cara, Jesus não tem nada a ver com religião, não, cara. Jesus é muito louco. Deus é incrível. E eu já queria montar uma banda. Eu já estava lá com o pessoal da igreja, o pessoal mais, né? É conservador. Não entendi muito, né? E eu falei, eu quero falar de Jesus para os meus amigos. Daí eu fui em uns barzinhos onde eu tocava na madrugada, eu chamei os irmãos, vamos lá, vamos falar de Jesus. Eu falei, vamos falar de Jesus. Eu falei, sei lá se é perigoso, vamos falar de Jesus. Chegamos lá e eu falei, cruzei uns músicos que eu conhecia, outros que eu não conhecia. Daí eu falei, e aí, galera, eu estou vindo aqui, estou batalhando aí, quero montar uma banda. Ah, banda, é. O trabalho que é. Eu falei, eu estou fazendo, montar uma banda para Deus. Eu falei, Deus? Que Deus? Eu falei, Deus? Eu falei, ah, acharam engraçado, eu estou tirando uma. Não, não, eu falei, Deus mesmo. Aí um cara falou, que Deus é esse? Um dos loucos lá. Eu falei, o Deus, o, é, bem, é, o cara que fez as nuvens, as estrelas. O cara falou, ah, nuvens, eu entendo, pode crer, então vamos, vamos lá. Os caras vieram tudo, então eu levei um bando de loucos lá para dentro da igreja. Aí, pastor, esses caras aí e tal, fazer um som, os caras fumando, tudo uma loucura, explicar para os caras. Mas Deus fez uma obra no coração daqueles caras. E vingaram, e muitos, tem uns, hoje até pastor, tudo, uma loucura. Olha o que Deus faz quando você está com o coração de amor a Deus. Se você quer, se você quer fazer para o Senhor, eu, eu estava apaixonado por Jesus, nunca tinha visto nada igual. Entende? Eu falei, eu preciso, e eu, a gente era tão louco, eu continuo até hoje, sabe? Eu quero falar de Jesus em todo lugar. Eu quero falar de Jesus, porque eu não quero perder tempo. Eu entendi. Olha, eu sei de onde eu vim. Eu sei como minha vida era triste. Quantas vezes eu andava pela noite, assim, na madrugada, né? Depois de uma balada, eu andava sozinho na noite. Chorava, assim, olhava para o céu, para as estrelas. Falei, será que tem algum outro planeta para mim ir? Porque isso aqui não está com nada, esse mundo. Eu queria ir para outro mundo, sabe? E quando, de repente, eu descubro Jesus, o amor de Deus, mudou. Minha história mudou toda. E eu mergulhei tanto na Bíblia, mas tanto. E quando você mergulha, Deus vê que você está interessado. Ele é o primeiro a te ajudar. Ele envia o Espírito Santo para você. Um cara que não tinha fugido de escola, eu era doidão, malucão, nunca estudei nada, né? E, de repente, está lendo a Bíblia lá, o Espírito Santo veio sobre mim, eu comecei a ter entendimento, a coisa começou a ficar incrível. Eu amei, amei. E Deus começa a se revelar. Porque você está afim, você vai se falar, vou ler a Bíblia, me converti, mando bem. Ai, quanta página. Vou ler só um pedacinho. Ler o coração, sem o coração, o coração em outra coisa. Você quer só cumprir uma religiosidade? Deus não vai se revelar. Mas, se você está com o coração, você quer saber quem Ele é. Ele fala na palavra dEle, buscar-me eis, me achareis, quando me buscaram de todo o teu coração, todas as suas forças, todo o seu entendimento, né? Toda a tua alma. Você busca, Ele se revela. Ele aparece. Amém? Então, hoje eu contei essa palhinha do meu testemunho, para você ver que Deus pode salvar até um maluco, que nem eu. Ele pode salvar quem Ele quiser, como quem se abrir para Ele. Amém? E, hoje eu quero falar sobre o meu grande amigo. Sabe qual o nome dele? É, vocês estão espertos. Então, por exemplo, vocês, quando eu comecei a ler esse capítulo de João, primeiro capítulo de João, eu fui lendo Mateus, daí Marcos, outra visão e tal, Lucas, você vai lendo, vai, né? Cada um via, né? Jesus estava aqui no centro, Marcos estava vendo de um jeito, Lucas do outro, João ali. Cada um tem uma visão, né? E Deus dá um dom para cada um. Quando eu li o livro de João, minha cabeça quase que explodiu. Eu comecei a ler, no primeiro capítulo de João, versículo 1, falava assim, ó. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todo mundo conhece esse versículo, né? E, às vezes, as pessoas têm gente que ficam, né? Que verbo é que está conjugando? Não estou entendendo, é o verbo amar a Deus? É o verbo perdoar, é o verbo servir? O cara até confunde. E eu não sei porque o João Ferreira de Almeida, nessas versões, eles colocaram essa palavra verbo aqui, que, às vezes, confunde algumas pessoas. Já perguntei em alguma igreja, quem sabe o que é verbo, cara? É ação. O cara não fala um negócio, eu sei lá se tem ação aí, mas é o seguinte. Bom, tudo que se mexe tem um pouco de ação, mas não é o caso agora. Então, mas é mais fácil a gente entender o seguinte, o pastor estava tão, né? Não, a aposta, ela estava tão inspirada um dia, que ela entrou na igreja, ela rasgou o verbo para a galera. Entendeu? Ela fez o quê? O que é rasgar o verbo? É o quê? É o quê? Falar a verdade. Rasgar o verbo, falar a verdade. O verbo, a palavra verbo quer dizer palavra, ela rasgou o verbo, ela falou, ela falou, a gente fala o quê? Bolinha de guri? Não, a gente fala palavra. Então, a pastora, a pastora estava tão animada que ela rasgou o verbo, a palavra. Então, bom, na tradução de King James, está escrito, né? Em inglês. In the beginning, it was the word, the word was God, and the word was with God. Então, já traduziram essa tradução de uma versão nova, mais atualizada, que fala assim, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A versão de Martin Luther, o reformista, também fala a palavra, não sei que colocaram o verbo. Agora está explicado, não vamos fazer mais confusão. Então, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João 1,14 fala o quê? Que a palavra se fez carne e habitou entre nós, como filho unigênito do pai, cheio de graça e de verdade. A palavra se fez carne. E quem é que é o filho de Deus, unigênito, que se fez carne? Que pelo fruto do Espírito Santo, foi numa camponesa, e nasceu o menino Jesus. Não é Jesus? Ele é a palavra de Deus, que se fez carne. Então, a gente poderia traduzir assim, interpretar melhor, mais claro, para ficar mais claro, para a gente entender mais, para entrar mais no nosso entendimento. No princípio era Jesus. Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. E Jesus se fez carne e habitou entre nós, como filho de Deus. Então, quer dizer que Jesus é a? Amém? Olha que viagem. E para a gente, só confirmar, para fixar nosso coração, biblicamente, para a gente entender que essas coisas de Deus não falham. Tudo é entrelaçado. Essa Bíblia aqui é maravilhosa. Dá uma olhadinha no Apocalipse. Capítulo 19, versículo 11. Todo mundo tem aí? Olha o que fala a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está falando. Olha o que fala no Apocalipse 19, versículo 11. Viu o céu aberto, eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, coroas, né? Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama a palavra de Deus. Como é que é o nome dele? Está escrito na sua Bíblia aí? Nessa está escrito o verbo, mas a gente sabe o que é a palavra. E olha o que o 14 fala, no versículo 14. Seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saia da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com seto de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Está entendendo quem é Jesus? É a palavra de Deus, é aquele que vai vir, vai trazer justiça eterna. E nós vamos reinar com ele no milênio, e depois vamos ver a eternidade toda com ele. Esse chama-se Jesus, o verbo vivo do Senhor. Amém? E é tão incrível, que eu estava viajando em Gênesis, todo mundo já leu Gênesis, né? Acredito que não leu Gênesis ainda? Deixa eu falar. Deus sabe. Mas você vê, você vê que no primeiro capítulo de Gênesis, no primeiro versículo, no princípio, aqui em João 1, no princípio era a palavra, o verbo, a palavra, era Jesus. E em Gênesis 1, no princípio, a terra era vazia, sem forma, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse, quer dizer que Deus estava lá, se Deus disse, Ele estava lá. Deus disse, haja luz. E Deus fez o quê? Ele fez o quê? Ele falou, Ele falou o quê? Palavra. Deus falou uma palavra. Uma criança, bonitinha, linda, todos nós fomos crianças, nascemos, a gente, nós viemos do ventre da nossa mãe. Jesus saiu da boca de Deus, no princípio, estava lá. Ele está entendendo quem é Jesus? Por isso que quando chegou aquela hora, Ele falou, Deus falou assim, vou fazer o homem, a minha imagem e a minha semelhança. Deus falou assim? Não, Ele não falou, vou fazer a minha imagem, a minha semelhança. Ele falou, a nossa imagem e a nossa semelhança, porque os três estavam lá. O pai, o filho e o Espírito Santo. Você está abraçando Ele? Está abraçando Ele? Ele está aqui, Ele está aqui. Ele quer dar entendimento para a gente, além das palavras que a gente pode ler e falar, Deus quer revelar no teu Espírito. Quem é esse Deus maravilhoso? Que nasceu no ventre de uma... Veio lá das regiões celestiais, nasceu no ventre de uma camponesa. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês viram? Deu o testemunho de Jesus aqui, amém? E eu também dei o meu testemunho, correto? Agora, por exemplo, eu falei do meu testemunho, vocês me conhecem? Alguém me conhece? Não. Vocês têm apenas o quê? Informações sobre mim. Informação não é revelação. Sacou? Então, quem me conhece? Quem me conhece é aquela princesa maravilhosa, minha esposa, que mora comigo há 26 anos, que ela me aguenta. Aqui ela me conhece quando eu estou na carne, nervoso, irritado, ansioso. Ela conhece. Eu chego em casa e digo, oi amor, tudo bem? Ela fala, tudo bem? Ela pergunta, tudo bem? Ela pergunta para mim, tudo bem? Aquela vozinha linda, sabe? Tudo bem? E eu falo, tudo bem. E vou direto para o quarto. Eu falei que estava tudo bem, mas ela, é só do jeito eu andar, eu respirar, ela já sabe que eu estava tudo bem. Deu alguma coisa. Sacou? Precisa ser conversado. Porque ela anda comigo. E a gente pode falar, quem conhece Jesus aí? Vamos lá, vamos lá, galerinha aí. Quem conhece Jesus aí? Quem? Ninguém levanta a mão? Ninguém conhece? Ah, conhece Jesus? Aí o cara fala, eu conheço Jesus, o Jesus é Manoel, príncipe da paz. O cara conhece Jesus. É o alfa, é o homem. Isso é só informação, galera. Não, não, mas eu conheço a mãe dele e chamava assim, Maria. E o pai era José. E ele tem uma mania de andar sobre as águas. Isso é só informação. Conhecer Jesus é mais profundo. É mais profundo. É, mas eu sou um crente de lá, sei. É, sapatinho aí, vai, sapatinho de fogo. Quero ver o fogo do espírito. Não o fogo estranho, né? Amém? Então. Pum. Agora, a coisa é o seguinte. Quem não conhece a Bíblia, não conhece Jesus. Porque Jesus tem a Bíblia. Jesus é a palavra de Deus. Quem não conhece a Bíblia, nunca leu a Bíblia, não conhece Jesus Cristo, galera. Desculpa falar isso. Não, desculpa não, é verdade mesmo. A pessoa que não conhece a Bíblia, não conhece Jesus. Ele tem informação. Viu o pastor pregar? É, é, ele é o pão da vida. Vamos lá, que belíssimo, com fome. O cara viaja, né? E não vai na profundidade. Se você quiser conhecer Jesus Cristo, compra, semana que vem, vai sair a revista Veja, compra, que você vai saber tudo de Jesus lá. Vai? Não. Vai? Não. Quer saber Jesus? É aqui, ó. Quer conhecer Jesus Cristo? É aqui. É, eu te mostrei aqui, de Gênesis, Apocalipse, que ele estava ali. No meio ele também está. Jesus é uma linha só, ó. É uma linha só. Está ali. Quem não conhece, não conhece Jesus da profundidade. Corre o risco do Senhor falar, não te conheço. Mas, é, mas, ah, eu era desimista. Eu nasci no bum da bateria. Eu vivi na igreja. Não adianta. Isso é seríssimo. Eu estou trazendo isso para você, porque eu te amo. Porque você é meu irmão em Cristo. Nós somos um em Cristo. Mas, temos que despertar, porque a coisa, nós estamos vivendo uma geração, que é a geração que menos tem tempo para ler a Bíblia. Que menos lê a Bíblia. Daí, não sabe porque o cara está com ansiedade. Um aperto no meu corpo. Uma depressão. Em cima de pânico. Ai, 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 minha sombra. O cara não está legal. Está entendendo? Por quê? Porque não se alimenta da verdade. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra ilustre para o meu caminho. Salmo 119, 105. O cara, isso aqui é lâmpada para o teu caminho, para os seus pés. Você não entra em barca furada. O cara não lê a palavra de Deus. Ele não sabe se compra uma bicicleta, se ele casa, se ele muda de país, muda de emprego. Eu acho que eu vou mudar de mulher. Eu vou mudar de esposa. O cara pira. Ele vai andando, ele tropeca no pé dele mesmo. Sabe? Ele está tudo atrapalhado. Não sabe o que faz da vida. Se envolve com pessoas que não tem que se envolver. Faz aliança com um cara que não tem o que fazer. Abre uma firma com o cara. Daí, você está entendendo? Porque não tem luz na vida dele. Jesus é a luz. Ele ilumina. E aí o cara... Como é que você está, irmão? É... Passando aquelas provas. Só vive em prova. O cara... Há 20 anos no Evangelho, ou 5, 10, ou 3 meses, sei lá. Mas é só prova. É... Está seco por dentro. Porque ele não bebe. Da água da vida. Jesus falou, aquele que beber dessa água que eu der, Jamais será cedo. Mas o cara está seco. Como é que está, irmão? Ah, 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 ah. O cara está sempre desmaiando pelos caminhos. Não sabe que isso aqui é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Era para ele comer isso aqui. Sabe? Quando você come isso aí... A hora que você está lendo. Você está comendo a palavra. Você está sendo transformado. Você nem sabe. Você está sendo curado. Você nem sabe. Mas Deus está... Está trabalhando no teu interior. E a tua esposa olha para você e fala assim... Nossa, esse homem está diferente. Depois que ele começou a ler a Bíblia, ele está diferente. O outro homem, o outro homem, o outro homem, o outro homem. Aí ela vai lá e ela fala, vou ler também. Daí ele fala, nossa, eu gostava dela, mas agora ela está arrebentando. Que mulher. Mulher temente a Deus. Nossa, ela parece uma lâmpada dentro de casa. Você está entendendo? Até os filhos olham para você diferente. As pessoas vão começar a olhar para você diferente. Vão ver Jesus. Olha que fala em João. Olha, isso aqui é demais. Fecha as portas. Ninguém sai aqui mais. Fica aqui. Até a morte de Jesus. Caramba, cheira. Cara, eu preciso amar vocês. Com essas verdades aqui. Só que mudou a minha história. Eu comecei a ler, eu pirei. Eu não li assim. Depois, falei, tá bom. Entendi tudo. É, você vai entender Deus lendo uma vez a Bíblia. Ou uns versinhos, assim. Não vai entender. Deus é infinito. Ele é grande, muito grande. Nós somos uma poeirinha desse tamanhinho. Como é que a poeirinha vai... Ah, dê uma olhadinha. Já saquei tudo. Ah, é? Olha o que fala aqui. João 14, 23. João 14, 23. É a palavra de Deus demais. Eu quero ficar horas aqui com vocês. Junto. Eu não sei porque eu tenho essa altura. Eu quero sentar aí com vocês no chão, em qualquer lugar. E estar junto. Olhando no olho um do outro. E falando as verdades da Bíblia, cara. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é tesouro. Isso aqui é uma pera. É um diamante. Mas eu quero ser rico. Eu quero ser próspero. Você tem uma riqueza dessa. Não entendeu ainda. Por isso que a vida não anda. Porque não... Ai, Jesus. Eu não tenho a calma. Eu quero ser raro. Ser santo. É um diamante. Tem várias, várias facetas. Esse diamante. A palavra de Deus. Você olha... Olha do outro lado. Baixo, por cima. Por dentro. Ai, você entra dentro dela. Você olha as coisas. Você olha uma árvore que está na frente da tua casa. Essa árvore sempre esteve plantada aqui na frente da minha casa. Como é que eu não reparei a beleza que é essa árvore? Essa árvore é linda. Você começa a ver as coisas diferentes. Você começa a enxergar o ser humano diferente. Não é mais o número que está andando ainda. Não. Você começa a ficar parecido com o Pai. Jesus falou... Eu não faço nada por mim mesmo. Eu faço tudo que eu vi no meu Pai. Você começa a ler a palavra. Mergulhar na palavra. Caminhar com a palavra. Você vai ficando parecido com Jesus. Com o Pai. Com o Espírito Santo. Está entendendo? É maravilhoso. Muda a tua história. Oh, meu Deus. João 14, 23. Respondeu Jesus. Respondeu Jesus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Até aí. Como é que... Quem ama Jesus? Amor. Agora, se a gente ama Jesus mesmo, a gente vai guardar a palavra. Mas como pode guardar a palavra se não lê a palavra? Se não conhece a palavra. Se não tem profundidade na palavra. Não foi fundo na palavra. Então ama... Meio a meio. Nem meio a meio. Menos que meio. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Imagine Deus fazendo morada em você. Está entendendo? Eu vou para a direita, Deus vira também. Eu vou para a esquerda, Deus vira também. Eu entrei no supermercado. Deus entrou comigo no supermercado. Oh, pego o elevador. Com licença, boa noite, boa tarde. Deus entrou com você no elevador. Ele mora em você. Está entendendo? E você vai ficar fazendo besteira com Deus morando dentro de você? Não. Ele começa a se transformar. Você começa a ser amigo de Deus. Você começa a conhecer o que Deus aprova e o que Ele não aprova. O que Ele diz que é pecado, o que Ele não quer. Você vai entender. E você vai ter o temor do Senhor para cumprir. Para ser obediente. Você quer amar a Deus? Tem que ser obediente a Ele. Entende? levar Ele a sério. Sabe por quê? Jesus levou a gente a sério na cruz. Quando Ele estava na cruz lá sofrendo, morrendo, derramando o sangue dEle por nós, Ele levou a gente a sério. E a gente vai levar Ele a sério ou não? Agora o que acontece? Eu vou lá no restaurante e falei, ô garçom, por gentileza, um suco de laranja, sem gelo, sem açúcar, por gentileza. O cara vem lá, pois não, aqui, eu estou aqui lá. Eu falei, muito obrigado, Deus te abençoe. Ele falou, amém, amém, amém. Eu falei, ah, já vejo que o jovem é do Senhor? Ele falou, sim, 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 sim. Eu falei, ô, você é cristão, então? Ele falou assim, sim, 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 sim. Eu falei, você já leu o livro de Mateus? Ele falou, já, 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 já. Eu falei, já leu o livro de Mateus inteiro? Ele falou, inteiro não. Eu falei, vai ver, eu queria pegar no pé do cara, né? Eu falei, não, eu devo estar julgando o cara. Vai ver que ele faz uma semana que se converteu, né? Por isso que ele não teve tempo ainda. Eu falei, o jovenzinho é... É novo convertido? Sim. Ele falou, não, não, não. Eu nasci em lar evangélico. Eu sou filho, neto, pastor, filho de pastor, de bispo, não sei das quantas. Eu falei, aí, quantos anos tem um jovenzinho? Ai, 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 ai. Eu estava querendo quase pegar ele, né? Quantos anos tem um jovenzinho? Ele falou, 25 anos. Eu falei, bis, daí eu falei, eu segurei, né? Eu queria falar, se eu... 25 anos de estudação dentro da igreja, ainda não leu a história de Jesus Cristo. É um cara que não fez isso. Só... Aí eu pedi para o Espírito Santo me ajudar naquela hora. Mas você está entendendo? Mas eu falei para ele, eu falei, brother, como você pode estar com 25 anos, e nunca leu a história do cara que morreu no teu lugar. Você está louco? Você está bebendo? Não está bebendo sudoado? Está bebendo o quê? Ele... Hã? Sai, sai, sai. Você está entendendo, né? Eu falei, brother, você precisa se converter em liberdade. Você não conhece Jesus. Você corre o risco do Senhor chegar para você e falar, eu não te conheço. Você é um fariseu religioso. Vocês estão entendendo a coisa? Está entendendo? Nem sei que hora que eu vou acabar aqui. Agora, agora, mas vigília, vai começar. Fecha as portas. Oh, brincadeira. Irmão, vocês estão entendendo? É assim que as pessoas levam Deus a sério nessa geração. É, mas como é que você sabe? Eu falo assim, eu sei porque eu converso com as pessoas. Faça o teste você mesmo. Aí, olha com você. Faz o teste você mesmo e chega, encontra um irmão no shopping de outra denominação. Aqui eu sei que está tudo certo, né? Aqui está tudo certo. Aqui está tudo certo? Ó, o cara da outra denominação, você encontra lá. Aquele lá. Não precisa falar o nome. Ele fala, ô, e aí, irmão, tudo bem? Como é que você está? Ô, tudo bem? Tudo bem? Tudo na paz? Ô, na paz de Jesus Cristo. Pode crer. Você encontra, ô, glória. Ui, que susto. O irmão, tudo inspirado. Aí, você olha no olho. Ele fala, você cumprimenta, ele dá uns glórias lá, porque ele é crente, tem que dar uns glórias, né? Daí, você olha no olho dele e fala assim, e aí? Ele, nossa, esse olhar entrou dentro da alma dele, né? Ele fala, que aí, está lendo a Bíblia? Ele, a B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B? É, as respostas são mais ou menos assim, ó. É, não estou lendo o quanto deveria estar lendo. O outro fala assim, é, na verdade, eu leio um pouco, um versículo por dia ou por semana, Porque eu trabalho muito, estudo E faço isso daquilo E tem uns caras de pau que falam assim Eu vou falar a verdade, não vou mentir não Eu não leio porque eu não gosto de ler a Bíblia Pega esse Vocês estão entendendo? A gente está rindo, eu sou meio piadista Sei lá, Deus me fez meio engraçado Vocês acham que eu sou engraçado? A história não é sobre mim É sobre você hoje Está entendendo? Então, como é que eu Como é que pode o cara falar que é Antigamente tinha o que? Eu evangelizar na rua E aí, ô, então E aí, chega aí Deus aqui, mano, tal Pinta lá, sabe, Jesus te ama O cara fala Eu sou católico Ah, legal, legal, você é católico Católico não praticante Hoje tem evangélico não praticante Está entendendo? Daí? Daí é isso aí Acabou Tchau, estou indo embora Não, vou ficar mais um pouco Vocês estão entendendo? É ser isso, Luiz? Daí a gente chega lá Dá uma olhadinha em João 15 Ai, até medir Eu abri essa página E Jesus fala, né? Quem conhece a parábola de João 15 aqui? Deixa eu ver Levanta a mão Vou mandar falar um versículo do capítulo, hein? Quem conhece João 15? Levanta a mão Deixa eu ver Só o pastor Só Quem mais? Ninguém conhece João 15? Você tem que ler a Bíblia, galera Quem consegue falar um versículo de João 15 aqui? De pé Não vale os pastores João 15, quem consegue? Aí rolou Mais alguém? Olha o que fala a parábola de João 15, galera Vocês precisam ler a Bíblia Porque qual o risco? Sabe a parábola das dez virgens? Talvez vocês nem conheçam Será que conhecem? A parábola das dez virgens? As dez estavam prometidas Parece que é a igreja, né? Estava prometida para o noivo Mas cinco eram imprudentes E cinco eram prudentes E elas tinham o quê? Tinha o óleo na lâmpada A lâmpada parou nas pernas Ela tinha uma luz Entendeu? As outras cinco Dançaram Eu não sei se Você acha que Jesus fez essa parábola das dez virgens Só para... Porque ele não tinha o que falar aquele dia Ele estava falando uma parábola Desceu da montanha Estava chateado Jesus estava chateado Porque viram a terra Ele vinha com tudo Ele passava a noite Com o pai lá dele Olha Parábola das dez virgens Cinco Estavam ligadas Cinco estavam desligadas E as cinco desligadas Dançaram Bateram na porta Não conseguiam nem entrar Será que Jesus está querendo Dar uma dica Que metade da igreja vai Dançar? Depois a gente vem com Jesus Eu só não quero estar sem o óleo na minha lâmpada Então O óleo do Espírito Santo A luz Do Espírito Santo E da palavra do Senhor Na minha vida Porque eu quero estar lá com Jesus Cristo Eu sou apaixonado por Ele E quem é apaixonado Vocês acreditam que Às vezes eu acordo de noite Abraçado com a vida Eu durmo Abraçado com a vida Eu vou lendo Eu sempre me lembro um pouco Antes de dormir Eu deixo lá Eu dormi Não sei Não é macumba Não é Sei lá o que É amor Essa palavra Porque eu sei Quem é a palavra A palavra orienta a gente Destrui E Deus nos ama tanto Que Ele não fala Eu apareci Vocês tem que adivinhar Como eu era O que eu penso Não Eu vou deixar tudo explicadinho Está tudo aqui Está aqui nossa salvação É a palavra Amém Agora o que fala João 15 Estão preparados Olha João 15 Capítulo 1 Eu sou a videira verdadeira E meu pai é o agricultor Jesus falou que ele é a videira Uma árvore Videira E ele falou o que Todo ramo Todo galho Que estando em mim Não der fruto Ele corta E todo Que dá fruto Ele limpa Para que produza Mais fruto ainda Olha agora Aquele versículo O irmão falou Vocês já estão Limpos Pelo que Pela palavra Que você tem falado A pessoa só está limpa Para a lavagem Da palavra A palavra Muda-te o jeito De pensar E você fica Sentado aqui Duas horas Tá Mexendo no No celular Você vai pegar Um monte de informação Na sua cabeça Duas horas Vai lotar de De bagulho Na sua cabeça Você pega duas horas Fica sentado Com essa Bíblia aqui Vai te renovar Vai te trazer luz Vai te trazer Entendimento Vai te dar paz Vai te trazer amor Fé Esperança Tá entendendo Agora se você Ah eu não gosto do celular Então fica sozinho Com seus próprios pensamentos Você paga aquela conta Aquele cara Não me cumprimentou Tô com raiva daquele Também ele Também né Tá com raiva de mim Tudo bem Então obrigado Você fica só com seus pensamentos Se afunda Agora se você Começar a ter os pensamentos De Deus Na tua vida Muita coisa vai mudar Amém Vê como a palavra É importante Sem essa palavra A gente não tem Não tem norte Não tem direção Olha aqui Que ele fala assim Vocês estão limpos Pela palavra Que eu tenho Falado pra vocês Permaneçam em mim Eu vou permanecer Em vocês Porque o ramo O galinho Não pode Produzir fruto Na árvore De si mesmo Se não permanecer Na videira Assim vocês também Não podem dar fruto Se você Não permanecer Em Jesus Quem é Jesus A palavra Se você não permanecer Na palavra Não vai dar fruto Está entendendo Eu sou a videira Vocês são os ramos Os galhinhos Quem permanece em mim E eu nele Esse dá muito fruto Porque sem mim Nada poderia se fazer Então O cristão Que não está dando fruto Vamos começar por aqui Essa parte Quando foi a última vez Que você falou de Jesus Para alguém É você e Deus Não precisa levantar Não precisa chorar Não precisa cair no chão Agora cair Se arrepender Vai se arrepender No coração Quando foi a última vez Que você falou de Jesus Para alguém Quando você se interessou Por uma pessoa Um ser humano Para falar do amor de Deus Ah, mas ele é um cara chato É uma Ah, você é maravilhoso A gente acha Que a gente é o Agora eu não Escrito no livro da vida Eu sou o bom Não É A gente É para fazer o que Jesus pediu Para a gente fazer Ir por todo mundo E pregar esse evangelho Quando você Sai do teu quintal Da sua casa Da porta da sua casa Você deu um passo Assim na rua Você já entrou no mundo Você já está no mundo Você pode pregar Não precisa atravessar o oceano Atravessa a sua rua Vê o vizinho lá Troca uma ideia Fala do amor de Deus É, mas já falei de Jesus Para ele Ele é Ele é Ele coloca As músicas de funk Sabe por que ele coloca As músicas de funk Lá na sua orelha No final de semana Porque ele não conhece O teu Jesus Cara É, mas já falei para ele Ele quase jogou Uma caixa na minha cabeça Desistiu dele Deixou ele para o diabo lá Já orou por ele Eu já orei Mas ele E parou Já jejuou por ele Já chorou por aquela vida Que vai queimar no fogo do inferno Se ninguém alcançar Aquele coitado Miserável Quem eu Quem era eu Um miserável Drogado Caidaço Nesse mundo Um crente Cheio do Espírito Santo Provavelmente Claro que ele lia A palavra de Deus Ele enxergou Eu era um cara Não tinha nada a ver com ele Eu era roqueiro Ele era outro tipo de pessoa Mas o Espírito Santo estava nele Ele me amou Veio falar Ô cara Então Então É o seguinte Vamos lá Vem depois É, mas Fora Não, mas É uma festa Festa das nações Vai ter comida lá De graça De várias nações Eu falei De graça Pra quem já passou fome Se tem comida Você vai Não importa Nem se for Velório Você chega lá Dama de Miguel Faz aquela cara de triste Você conhece o morto Você nem conhece Daí passa alguém A família Você conhecia ele? Eu falei Não quero falar sobre isso agora Por favor Ele só fica perto da porta Onde tem as coxinhas Daí passa Sempre as coxinhas Obrigado Me confortar um pouco Vocês estão entendendo? Eu era Um perdido Alguém me alcançou Vocês gostaram um pouquinho de mim? Vocês foram com a minha cara Eu só tenho essa Vocês gostaram um pouco de mim? Eu preciso de vocês Eu preciso do amor de vocês Vocês são minha família Eu vou orar pra vocês Agora eu conheci vocês Vou ter que orar pra vocês Não é que eu vou ter Eu quero orar Eu É meu prazer Isso é minha vida Eu me converti de verdade Eu me importo com as pessoas Está entendendo? Agora Sabe quantos caras igual eu tenho Ou pior ou melhor Não importa Quantos caras perdidos Como eu tenho por aí? Milhões Milhões Esperando alguém Um cristão Cheio do Espírito Santo Que venha Que traga uma palavra De vida Para salvar aquela vida Estão entendendo? Amados Então Começa a analisar Se você Realmente Não tem falado de Jesus Para ninguém Está entendendo? Está na hora de começar Mas não sei como começar Não sabe? O Espírito Santo falou Jesus falou O Espírito Santo Vai dar as palavras Para você Na tua boca Não se preocupe Só vai Se você Estiver cheio Da palavra de Deus Você vai falar Das coisas do Senhor O Espírito Santo Se você ler a palavra O que acontece? Quem guardar na minha palavra O pai vai vir fazer morada Não vai? Deus vai estar Na tua boca Você vai ser as mãos Do Senhor Os pés do Senhor Você vai ser Os olhos do Senhor Você não vai entrar no supermercado Vai comprar laranja O cara está pegando laranja lá Dá licença, por favor O cara está se carregando Posso pegar primeiro? Estou com pressa Ainda está com pressa Desprezo O cara que está trabalhando ali Humilde Não enxerga É uma pessoa É uma pessoa que não conhece Eu quero essa aqui Ele briga com o cara lá Ele leva o saquinho Lá que eu chupo a sua laranja Sozinho lá Seu egoísta Por que ele não chega ali Está assim Uma vida É minha essa vida Ele sabe A palavra de Deus O fruto do justo É a árvore de vida E o que ganha almas É sábio Ele entendeu Ele entendeu O mundo espiritual Qualquer 11, 30 Eu acho que é Daí Os que forem Sábios Pois Resplandecerão Como o fulgor Do firmamento E os que A muitos Conduzir Os que a muitos Conduzirem A justiça Serão como as estrelas Sempre e eternamente Daniel 12, 13 A palavra de Deus Está viva Ele não vê só um número No supermercado Ele chega Pelo do cara Oi amigo Você é filho do criador Você no mínimo Tem que ser criativo Você fala Olá, tudo bem? Oi amigão A laranja é boa? É muito boa Muito boa E quem fez essa laranja? Quem fez essa laranja? Eu não sei Vem do interior É Mas eu sei quem fez a laranja Ele Deus Ele Ah é Você conhece Ele Então Sabe Porque Deus Te ama muito E você trabalha Com os produtos dele Isso é incrível E você É um homem suave Jesus te ama muito Você já leu a história dele Na Bíblia? Não, nunca li Já ouvi falar Então cara Descola uma Bíblia Pega Tem o Velho Testamento Novo Você vai no Novo Começa a ler O livro de Mateus Deus vai se revelar Para você E vai vir Abrir uma porta Na tua vida Que você nunca sonhou O cara Porta de emprego Que eu estou querendo Não, ele não sabe A primeira porta Vai ser a salvação Ele já pensa No plano da terra Ah Emprego Vou sair dessa laranja Mas Deus já quer Primeiro dar a porta A salvação Para ele E se você chega No Espírito Cheio do Espírito Santo Você não está No automático Aí o pastor Falou Para falar Olha a laranja Aí cara Sabe Sabe quem fez Sabe Sabe Você não chega na carne Você chega no amor Você faz por amor Você faz guiado Pelo Espírito Santo É maravilhoso Você é um instrumento De Deus E o cara E as pessoas do mundo Estão esperando Alguém trazer Uma palavra De vida Uma resposta Uma saída Para a vida miserável É que eles vivem Sem Deus Está esperando você Está me esperando Está esperando a gente Alcançar essas pessoinhas Que era que nem eu Doido lá Alguém me alcançou Você entendeu? É, mas Eu já estou muito cansado Já fiz muito É É Eu sou muito jovem Não tenho experiência Qual desculpa você vai dar? Amém, galera? Olha, olha só Eu vou continuar rapidamente Está quase acabando Acabando a primeira parte Olha aqui Se alguém Fala assim Ai Ó 15 João 15 Versículo 6 Se alguém não permanecer em mim Será lançado fora Semelhança do ramo E secará E eu apanho E lanço no fogo E o queimam Tem que ler essa Tinha Tinha Obrigada Quer dizer O cara está sem a palavra Sem a água da vida Que é Jesus Não come pão da vida Ele está seco Ele é um galho Ele está dentro da igreja Aqui é Jesus A videira Linda A videira Os galhinhos estão tudo aqui Esse dando fruto Ele leu a palavra A palavra limpa Ele dá mais fruto ainda O outro não lê a palavra Está seco Está fecho Esse galho seco No meio Os outros estão Tão florzinha Olha o caulezinho Verdinho Botãozinho Da fruta Está saindo toda flor Olha que coisa linda E esse galho seco Vai ficar Atrapalhando Ei Arranca esse galho Daí Vai Está seco O que vão fazer Com esse negócio Isso é para nada Queima ele Joga fora Joga fora Queima Sabe quem é aquele galho? O Cristão fake Que diz que é cristão Que não ganhou uma vida Para Jesus Não dá fruto Não dá fruto A pessoa seca Ele pode até comprar Uma bíblia nova Um ano Nova Vai com a capa Para mostrar para todo mundo Mas não lê Não vive o que lê Não entendeu Não nasceu de novo ainda É cheio de gente Dentro da igreja Que não nasceu de novo Galera Pedro Caminhou com Jesus Três anos Não sei quanto lá E Jesus chegou no final Falou Pedrão Olha o seguinte Quando você se converter Como assim? Pedro se converter Não era convertido? Jesus falou Quando você se converter Daí as coisas não sabem Não vai entender mais E Pedro já tinha andado Sobre as águas com Jesus Pedro andou sobre as águas Para encontrar Jesus Pedro viu a transfiguração De Jesus lá Chapó Né? Viu? Elias Moisés lá Né? Ainda Jesus fala que ele recebeu Uma revelação do Espírito Santo Quem Jesus era Mas ainda Não estava convertido Você está entendendo? Não adianta a gente estar na igreja Ter carinha de santo E cantar no louvor Tocar guitarra Fazer sapateado Pirueta Salto imortal Jesus falou Assim pois Pelos seus frutos Os Então eu deixo essa palavra Para você Com muito amor Não vem aqui para brigar com vocês Eu vim amar vocês Porque essa palavra Eu entendi no meu espírito Isso mudou minha história Esse Jesus vai voltar Galera Todos nós Vamos nos apresentar Diante dele Eu não quero chegar De mão vazia Desse mundo Ninguém vai levar Nada daqui Na sua casa O seu diploma O que você fez Construiu Não sei o que Tem uma casa No campo Na praia Um apartamento Em Nova York Não vai levar Nada Mas você pode levar Vidas Para o reino de Deus O que é prioridade Na tua vida hoje? Pensa no Senhor Eu queria Eu queria Eu queria Passar uma semana Aqui com vocês Ah irmãos Oh E é você Sai da minha frente Oh Mundo Ah Eu quero vidas Eu quero vidas Para o meu Senhor Eu vou atrás das vidas Oh meu Deus É isso que eu entendi E não dá para a gente Ir na nossa força Não Se a gente não cumprir O primeiro mandamento Que é amar Deus Sobre todas as coisas Se a gente não estiver Num lugar secreto Com o Senhor Se a gente não Não conhecer Em espírito e verdade Através da palavra Através de Comunhão No espírito Com ele A gente vai fazer Trabalho na carne Como religioso Vamos ganhar aquele doido lá Vamos Pega ele Se ele correr A gente pega Não é na carne É no amor É guiado pelo espírito É o espírito Que dirige tudo Tá entendendo? E isso Eu falo para vocês Não importa Se você tem Dez anos Doze Treze Quatorze Quinze Não importa Não importa Se você tem Trinta Cinquenta Setenta Quase cem Deus ainda Quer te usar Você pode ser Um galho Na videira Que vai dar Muitos frutos Para a glória Do Senhor Amém? Eu conheço Senhoras Que tem Noventa e poucos anos Já está com Um problema Na perna Já não pode Andar mais Ela falou assim Me ensina Esse negócio De internet Fez um canal Lá no Facebook Estava mandando É que ela fala Com gente Do mundo inteiro O Google está no top Vó Vó Qual desculpa Você quer arranjar? Belinha Não é uma Eu conheço várias Várias senhoras Vários senhores E não tem condição Nem de se mexer Muito Teclinha Teclinha lá Do computador E vai Vai se conectando Com pessoas E escreve mensagem E ora Para um E faz amizade E está Discipulando A pessoa tem Noventa e seis Discipulando pessoas Eu vejo Crianças Discipulando Tem tanta coisa Para conversar com você Mas o tempo Está acabando Eu queria Derramar o meu amor Para você O coração E por Jesus Mas eu posso ir Para a tua casa Nesta noite Eu vou para a tua casa Brother A gente não vai dormir Ah Não fica assustado Só que eu vou Amém Então Guarda essa palavra No teu coração Vamos mergulhar mais Em Jesus Saber quem ele é E descobrir O que ele quer de nós Para depois Para arranjar Desculpa Eu não sabia Não sabia Hoje você ficou sabendo Algumas coisinhas E tem mais revelações Que o Senhor Quer trazer Para nós todos Que a gente Precisa mergulhar nele Amém Está bom Queridos Vamos ficar de pé Que eu quero fazer uma oração Para finalizar aqui Glória a Deus Eu ia chamar o irmão Do teclado Para vir no Keyboard Eu estou viajando Eu não contei o resto Do meu testemunho É muita coisa Mas eu volto um dia aqui Se os passores gostaram Olha Deus Quando eu me converti Eu comecei a tocar E Deus abençoou Eu compus umas músicas Que foram abençoadas Por Jesus E eu gravei vários CDs 16 álbuns E a minha música Foi para a rádio Foi para a televisão A gente participou Da Marcha para Jesus SOS da vida Foi coisas lindas Deus fez E eu estava contente Fazendo Então eu fiz camiseta Deus me prosperou Eu tinha uma loja Com camisetas Que eu queria fazer Camisetas jovens Para Jesus Deus me prosperou Tudo Eu era solteiro Daí Deus Mostrou uma princesa I love you baby Daí Deus me deu Uma princesa Maravilhosa Casei com ela Me deu dois filhos lindos A cara do pai Do pai celestial E depois de tudo Quando eles tinham 5 e 7 anos Deus falou assim Me dá teu Isaac Eu falei Como assim senhor Vem de tudo Que você tem Você vai para o mundo Agora Preguei o evangelho Onde o diabo Te assolou Quase te matou Nas drogas Lá na Europa Em Amsterdã Berlim Paris Londres Todas essas cidades Que eu quase morri De overdose lá Você vai voltar lá Preguei o evangelho Peguei Obedeci o senhor Hoje fazem 13 anos Daqui a pouco vai fazer 14 anos Não sei mais quanto tempo Estamos fora Largamos tudo Vendemos a loja Pegamos as crianças 5 e 7 anos Levamos para lá Caímos na Alemanha E começamos a pregar o evangelho E Vou contar depois O resto Hoje nós estamos Com missionários Pelo mundo Viajando Onde Deus Abri as portas Orem por mim Eu preciso de muita oração E a igreja Orando A oração tem poder Eu recebi um convite Agora para ir para o Iraque Eu vou Se Deus quiser Se Deus confirmar tudo Vou estar indo para o Iraque E lá não dá para falar É Jesus Vem ver É outra pegada A gente pode conversar Uma outra hora Eu estive agora Na Ucrânia No meio da guerra Evangelizando Falando do amor de Deus Para as pessoas Larguei tudo Meu filho Dezessete anos Nas férias dele Da escola Ele falou Eu quero ir Eu quero ir para a África Olha filho Então O seu pai vai com você Vou ter ajuda Você não pode Não As férias dele Eu falei Mas isso também custa filho É caro uma passagem Para ir para a África Daí ele começou Eu falei Eu vou orar Ele começou a orar Daí No meio dos jovens Da faculdade Lá E o cara falou Ó Eu quero te dar 20 dólares Para você E o outro falou Ó Sentindo que o coração Te dá 50 dólares Começou um monte de jeito De dar dinheiro Para o cara É loucura É insano Não é normal Uhul E ele falou Pai já juntei assim Quase metade Só da ida Eu falei Tem a volta E eu falei Filho Mas é perigoso Então o seu pai Vai arranjar um jeito E com você Eu falei Não pai Eu vou Porque os governos São muito corruptos Até na imigração Se o cara Se o cara Ele é branquinho Esse branquinho aqui Deve ser filho de milionário Vai para aquela salinha Os caras podem até Sequestrar o cara Pensar que ele é um milionário Rigo Sei lá Cara Ele falou Pai O pior que pode acontecer comigo Não é o pior O máximo que pode acontecer É eu morrer Mas eu te espero lá na glória O cara Ele falou Esse pescoço É de Jesus Uhul Você está entendendo O cara de 17 anos Fala isso Teu filho Você aprendeu isso Filho Coisa linda Cara Está todo mundo Querendo salvar Sua vida E tem uns Querendo dar Sua vida Para Jesus Que geração é essa Deus vai levantar Uma geração Aqueles que Querem viver para Jesus Mas estão dispostos A morrer por ele também Nós estamos passando Um tempo Nesses países Não é só nesse país No mundo Eu estava lá na guerra Fui para a Ucrânia Romênia Moldávia Todos os países em volta Juntos refugiados É uma loucura É assustador As igrejas A gente chega Mas vocês vieram Eu sou do Brasil Sou do Brasil Sou brasileiro Mas vocês vieram aqui Porque a gente ama vocês Vemos dar suporte Para a igreja local Os caras choravam lá Abraçavam a gente As pessoas mandam e-mail Para a gente Mandam o WhatsApp Mas vocês vieram até aqui A igreja precisa de apoio Abraçar aqueles irmãos Está entendendo? Não sabemos o que vai acontecer No Brasil Esse lance da política Toda essa manifestação Tudo Você sabe É difícil Mas Jesus falou que No fim dos tempos Muitas coisas iam acontecer A igreja tem que estar preparada Ai não vai ter uma reba também Vai me levar Não vou ver nada Não é assim Vai ler a Bíblia direitinho Vai ler Mateus 24 Falou que nós seríamos odiados De todas as nações Por causa de Jesus Por causa do nome dele Está entendendo? Não vai ser moleza não Não foi moleza O filho de Deus Deus não poupou o filho dele Não poupou os apóstolos Os doze discípulos dele lá A igreja perseguida Primitiva A nós somos a melhor igreja Então Deus vai dar uma canjinha Para nós Que a gente é brasileiro Não vai rolar assim Estuda a Bíblia Estuda a Palavra Deus vai te preparar E olha E é o seguinte Eu vou falar só mais um versículo aqui Estou viajando aqui Em João 15 É João 15 Acho que é João 15 Versículo 9 Olha Olha só O que Jesus falou em João 15 Versículo 9 Como o Pai me amou Jesus falando Como o Pai me amou Jesus falou Também Eu amei vocês A mesma intensidade Que o Deus Pai ama Jesus Essa mesma intensidade de amor Que Deus tem pela sua igreja Por cada pessoinha E o amor perfeito do Pai Quando você se torna amigo de Deus Amigo de Jesus Caminha com Ele E Ele fala Já não te chamo mais servo Mas te chamo de amigo Porque tudo que eu ouvi do meu Pai Eu tenho revelado para vocês Vocês são meus amigos Com a mesma intensidade de amor Que o Pai me ama Eu amo vocês Sabe quando a gente compreende Essa grandeza Você entra nessa dimensão Começa a andar com Deus Deus começa a morar Fazer morar dentro de você Esse amor perfeito de Deus Lança fora todo o temor Você já está preocupado mais Que a minha vida O que vai acontecer Você já vive nas regiões celestiais com Ele Amém Curva a tua cabeça Um momento E fala com o Senhor Conversa com o Senhor Um minutinho aí Conversa do teu jeitinho Fala Senhor Eu te agradeço por essa noite Não precisa falar o que eu estou falando Fala o que você quiser Fala Senhor Fala a tua verdade A tua realidade Como você está se sentindo Quer pedir perdão para o Senhor Pede Quer falar Senhor Eu quero aprender contigo Ele fala Aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração Pai para ele Agora fala com o Senhor Me ensina A te obedecer Me ensina Entender a tua palavra Me ensina Entender quem eu sou do reino Me ensina a te amar Senhor Porque Se eu falo que eu te amo Mas eu não ligo para as vidas Eu acho que eu não estou te amando Não está certo Está alguma coisa errada Me ensina Me revela Pede para o Senhor te revelar Fala do teu jeito Fala com Ele hoje Fala Eu abro meu coração Senhor Ajuda eu a amar as pessoas Ajuda eu a amar as pessoas Me dá Me põe no meu coração Fome da tua palavra Me põe no meu coração O desejo de estar na tua presença Num lugar secreto Quando foi a última vez Que você chorou na presença de Deus Lembra que você ficou com o olho Vermelho inchado De tanto chorar na presença de Deus Deus está te chamando Para mais perto dEle hoje Se eu for para a tua casa Vê você ligar a televisão Ou ficar viajando muito No celular Nas redes sociais Instagram Fala para o teu quarto um pouco Fecha a porta E conversa com Ele Conversa mais Um pouco que você está conversando aqui Conversa mais com Ele Você vai ver o amor dEle Sendo derramado Na tua vida De uma forma maravilhosa Eu oro nesse momento Em nome de Jesus Cristo Senhor Dá um batismo de amor Nessa igreja Que isso não fique Só para nós aqui Mas Que a gente possa levar Para os demais Que não vieram Para outras Outras denominações Outros irmãos Que a gente conhece Para as famílias Para os amigos Do trabalho Que a gente leve esse amor Para outras pessoas Derrama desse amor Num batismo de amor Que possa inflamar Nosso coração Com esse amor E a gente possa alcançar Muitas vidas Para Ti Senhor E Senhor Que a gente possa viver O primeiro amor Contigo E Te amar Mais do que tudo Senhor Em nome de Jesus Nós oramos Ligamos essa oração Aqui na terra Amém 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 E amém Glória a Deus Amém Diga para o povo Amar mais a palavra Diga para o povo Acreditar mais A missão Gente Se Jesus Não voltar antes O ano que vem Ela completa 15 anos De registro Mas ela sempre existiu Sabe Eu sou apaixonada Pela Bíblia Sou desesperada Tem várias Bíblias E eu abro a palavra E eu quero a palavra Quando a Bispa Arraia e o Bispo Elias Chegou Eu estava meditando Quem foi Nabote Quem foi Jezabel Quem foi Acabe Às vezes As nossas atitudes É tão terrível É tão terrível As nossas atitudes Às vezes É tão falha E Deus Quer que nós Amamos A palavra Quando Ele fala Escondi A tua palavra Eu tenho Bíblia Que é toda Manchada Eu fui ler O Evangelho De João João Capítulo 14 15 16 Chorei demais Chorei Que molhou Quando Jesus Disse Vós Estiveres Em mim E a minha Palavra Estiveres Em vós Pedireis Tudo O que quisere E vos Será feito Se vocês Me ama Guardarão A minha Palavra Fala Para o teu irmão Desperta Enquanto é tempo Viu Fala Você não tem Diagnóstico De Está desenganado Dos médicos Tem alguém aqui Desenganado Dos médicos Valoriza A tua vida Sabe por causa De que Que eu tenho Bala No gatilho Não é porque Eu sou melhor Do que vocês É porque Esta palavra Aqui Ela não é Para ficar De enfeite Isso aqui É para meditar Acreditar Da impressão Que eu falei Mas ele vai voltar Falei com a bispa Ali Ele precisa De voltar Ele tem um Meio de comunicação Da área Do evangelismo Ele precisa De voltar Fala Que a tua Irmã Senhor É hoje Que nós vamos Fazer propósito E nós vamos Meditar Coloca de pé Nós vamos Meditar Na palavra Nós vamos Se examinar A palavra Nós vamos Comer A palavra Nós vamos Saciar Pão Pão da vida Água Da vida Irmãos Eu quero pregar Muito Os domingos Sexta Sábado Domingo Mas se eu Focar em mim Eu não levanto Vocês Se eu Te dizer Para mim Vocês Vai só Ficar Ovelhinha Gorda Então Se eu Focar em Cristo E confiar Que Cristo Quer levantar Vocês Vocês Vai ser Cada dia Mais forte Aleluia Cada dia Mais forte Meditando Na palavra Cheio Do Espírito Santo Cheio Do amor Cheio Do perdão Cheio Do compromisso Com a verdade Nessa caminhada Minha De 23 anos O que eu Já vi Tanto crente Ser roubado Crente Desmotivado Abatido Se sente Rejeitado Eu queria Eu queria Que 20 pessoas Com calibre Da Bispa Da Bispa Maria Alva Eu não preciso Pedir para fazer Nada Ela chega Vai para lá E faz uma coisa Faz outra E vai fazer Visita Não fica ali Aposto Será que a senhora Está querendo Alguma coisa Aposto Será que é Que liga Para alguém Ela não Viga Ela não Suporta Ficar sentada Mas tem Empatia Eu quero Ler a Bíblia E de vez em quando Ela vai para lá E para cá É o Cearenhinha Sapatinho De fogo Viu irmão Mas se você Vê a idade Dela Você vai dizer Que vergonha Não é Jesus Eu aqui Nos meus 20 30 Já estou Morrendo E ela Um pouco Mais Bem mais Novinha E folha Fala para o teu Será Será que o segredo Você quer saber O segredo É melhor dar Do que receber Ela está doando Está doando Está doando Está recebendo vida Está doando Ela não fica Olhando Será que vai dar Será que vai dar Certo Hoje Será que Alguém me ama Será Será Não Ela disse Posso Eu vou ligar Conta comigo Olha Já vamos Fazer uma visita Posso tomar água Duas visitas instantâneas Então é assim Eu falei Jesus Será que está Precisando eu chorar No altar Eu acho que eu vou Arrumar uma toalha Bem grande E vou molhar um pouco Porque eu não tenho Tanta larga Assim mais E vou mostrar para vocês Olha aqui O que vocês estão Fazendo comigo A toalha não está Mais nem seca Está tão molhadinha A missão é urgente Quem crê assim Missão não é Praca Missão é Óbvia divina Espírito de Deus Aqui está este povo Aqui está este povo Fala eu estou aqui Jesus Vocês tem que ter Nesse tempo Vocês Senhor aqui está Este povo Senhor Senhor Eles estão levando Alimento para casa Eles querem mais Jesus Eles querem mais Eles querem ganhar Alma Esta semana ainda Senhor Senhor Visita os vizinhos Deus Os vizinhos Senhor Amar com o valente Estão para a boca Deste demônio Pelo poder Da tua palavra Senhor Entra nos lares No coração Dos familiares Oh Deus Senhor Prepara o terreno Senhor Para receber A tua palavra Pai que o meu simão E as minhas irmãs A partir de hoje Onde ele passar O começo desta vida Coloca o amor